Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Cuiabá. A presidenta Dilma Rousseff visita neste momento a Arena Pantanal, que foi construída no lugar do antigo Verdão, como era conhecido o estádio governador José Fraguelli, que foi demolido para a construção da Arena. Faltam 49 dias para a Copa do Mundo e este é um dos estádios de uma das cidades-sede para a realização dos Jogos do Mundial de Futebol. O estádio, a Arena Pantanal, é o único que não tem os quatro cantos fechados. As esquinas foram deixadas livres com o objetivo de facilitar a ventilação cruzada dentro do local. Ele foi construído em uma área de 300 mil metros quadrados. Conta ainda na área externa com bosque e lago e uma esplanada com 93 mil metros quadrados para facilitar a circulação dos torcedores. Você vê aí nas imagens algumas pessoas, alguns funcionários, trabalhadores das obras da construção da Arena Pantanal que estão aí na arquibancada esperando a presidenta Dilma Rousseff que está fazendo essa visita hoje à Arena Pantanal. Ontem, na quarta-feira, o secretário-geral da FIFA foi junto com o ministro do Esporte visitar a Arena Pantanal. Foi assegurado que todos os assentos da Arena estarão concluídos até o dia 5 de maio. Esse é o principal detalhe que falta para a conclusão da Arena Pantanal para o início da Copa do Mundo. As cadeiras da arquibancada inferior da Arena já estão instaladas, como você pode ver, que é onde estão os funcionários ali acenando para as câmeras da TV NBR. A arquibancada superior oeste está quase completa. Nas demais, os suportes para as cadeiras estão em fase final de instalação. Todo o material já foi fabricado, está no canteiro de obras ou sendo transportado para Cuiabá. A Arena Pantanal tem capacidade para 41.390 pessoas durante a Copa e recebe hoje a visita da presidenta Dilma Rousseff. No sábado será realizado o primeiro evento teste oficial da FIFA, o jogo entre Luverdense e Vasco pela Série B. A área construída do estádio é de 107 mil metros quadrados e a capacidade total é para 44 mil torcedores. O estádio, a Arena, conta ainda com 32 quiosques de alimentação, 3 restaurantes, 97 camarotes e 66 banheiros espalhados pela Arena, que tem acessibilidade em todos os setores. O custo total da obra foi de 570 milhões de reais, 339 deles financiados pelo BNDES. Cerca de 1.800 funcionários operários trabalharam no pico da construção da Arena Pantanal, que teve início em abril de 2010. Você vê aí nas imagens, ao vivo aqui pela TVNBR, dos operários, alguns operários da obra de construção da Arena Pantanal. Ela foi construída no lugar do antigo estádio governador José Fraguele, conhecido como Verdão. Esse estádio foi demolido para dar lugar à Arena Pantanal. Lembrando que Cuiabá vai receber quatro partidas da Copa do Mundo, no dia 13 de junho, no dia 17, no dia 21 e no dia 24. Em nenhum dos jogos, o Brasil joga em Cuiabá. Você acompanha ao vivo aqui na NBR, imagens do estádio da Arena Pantanal, imagens internas, os operários aguardando a presidenta Dilma Rousseff, que faz a visita à parte interna da Arena, que está sendo hoje praticamente entregue aí oficialmente. Falta pouco para a Arena Pantanal ficar pronta. As cadeiras da arquibancada inferior já estão instaladas, como você pode ver, com exceção dos assentos em frente aos camarotes. A arquibancada superior oeste está quase completa. Nas demais, os suportes para as cadeiras estão em fase final de instalação. A capacidade durante a Copa é para 41.390 pessoas. Ontem foi feita uma visita oficial e o ministro do esporte, Aldo Rebelo, disse que foram impulsionados os projetos para a Copa, foram impulsionados, foram bons para a cidade, para Cuiabá. Você vê aí as imagens, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentando os operários, ela está chegando ali próximo ao campo, fazendo hoje essa visita à Arena Pantanal, que tem essa particularidade. A Arena Pantanal é diferente dos outros estádios, porque ela não tem os quatro cantos fechados. Ela tem as esquinas abertas, livres, para facilitar a ventilação cruzada dentro do local. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Pantanal. A presidenta Dilma, que está em Cuiabá desde a manhã de hoje, já participou de outro compromisso oficial, já fez entrega de residências pelo programa Minha Casa Minha Vida e agora faz essa visita à Arena Pantanal. Lembrando que falta pouco para a Arena ficar 100% concluída, apenas a instalação das últimas cadeiras das arquibancadas. As cadeiras da arquibancada inferior da Arena já estão instaladas, com exceção dos assentos em frente aos camarotes. A arquibancada superior oeste está quase completa e, nas demais, os suportes para as cadeiras estão em fase de instalação. Todo o material já foi fabricado e está no canteiro de obras ou sendo transportado para Cuiabá. O estádio Arena Pantanal foi construído em uma área de 300 mil metros quadrados. A área do estádio mesmo é de 107 mil metros quadrados. A capacidade da Arena Pantanal é de 44 mil torcedores, mas, durante o Mundial, são 41 mil 390 lugares. Além disso, o estádio conta com 32 quiosques de alimentação, três restaurantes, 97 camarotes e 66 banheiros espalhados pela Arena, que tem acessibilidade em todos os setores. O custo total da obra foi de 570 milhões de reais, 339 deles, financiados pelo BNDES. Cerca de 1.800 operários trabalharam no pico da construção da Arena Pantanal. As obras começaram no início de 2010, com a demolição do antigo estádio governador José Fraguelli, conhecido como Verdão. Aí nas imagens, a presidenta Dilma tirando foto com alguns desses operários, alguns desses que participaram da construção da Arena Pantanal. Agora ela segue para o campo, onde deve dar, daqui a pouquinho, o pontapé inicial no gramado. Uma das sedes da Copa do Mundo, Cuiabá vai receber quatro partidas do Mundial na Arena Pantanal. No dia 13 de junho, o jogo é entre Chile e Austrália. No dia 17, jogo entre Rússia e Coreia do Sul. No dia 21 de junho, haverá o jogo entre a Nigéria e a estreante Bósnia-Herzegovina. E no dia 24 de junho, jogam Colômbia e Japão. Você acompanha ao vivo aqui pela NBR as imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Pantanal. Neste momento, ela já está no gramado, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, onde deve dar, daqui a pouquinho, o pontapé inicial, como vem fazendo em todos os estádios. A presidenta Dilma dá a largada para a Copa do Mundo, dando esse pontapé inicial em campo. Lembrando que faltam 49 dias para o início dos jogos da Copa do Mundo. E esse estádio, a Arena Pantanal, está quase pronto. Falta pouco para ser totalmente concluído. Os assentos devem estar totalmente instalados até o dia 5 de maio. Esse é o principal detalhe que falta para concluir a Arena Pantanal. Você está na NBR e acompanha ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff à Arena Pantanal, a presidenta que faz hoje uma visita a Cuiabá, capital do Mato Grosso. A Arena Pantanal tem uma particularidade, é o único estádio que não tem os quatro cantos fechados. Essas esquinas foram deixadas livres com o objetivo de facilitar a ventilação dentro do local. O estádio foi construído em uma área total de 300 mil metros quadrados. Do lado de fora, conta com bosque e lago e uma esplanada com 93 mil metros quadrados para facilitar a circulação dos torcedores. A área construída do estádio é de 107 mil metros quadrados e tem capacidade para 44 mil torcedores. além disso, a Arena Pantanal conta com 32 quiosques de alimentação, três restaurantes, 97 camarotes e 66 banheiros espalhados pela Arena, todos com acessibilidade. Todos os setores da Arena contam com acessibilidade. O custo total estimado da obra foi de 570 milhões de reais. E aí, nesse estádio, na Arena Pantanal, serão realizados quatro jogos, quatro partidas do Mundial, da Copa do Mundo, de 2014. nas imagens, você acompanha a presidenta Dilma Rousseff e comitiva em campo, na Arena Pantanal. E agora, acenando também para os operários que estão nas arquibancadas. Faltam 49 dias para a Copa do Mundo. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Pantanal. 98% do estádio está concluído. Falta apenas a instalação das cadeiras, de algumas cadeiras nas arquibancadas da Arena Pantanal. O estádio que vai receber quatro jogos durante o Mundial de Futebol. Você acompanhou a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A arena foi construída no lugar do antigo Verdão, como era conhecido o estádio governador José Fraguelli, e que foi demolido. As obras tiveram início em abril de 2010 e foram orçadas em 570 milhões de reais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.